A ilha de Sodor é o lar da ferrovia noroeste, com locomotivas de todas as formas e tamanhos. Que trabalham muito duro para levar os passageiros a seus destinos. Existem ramais que seguem ao longo da costa da ilha. Servindo as docas, as aldeias de pescadores e as cidades à beira-mar. E há ramais que seguem para as fazendas, pedreiras e castelos antigos no coração da ilha. E tem a linha principal... Expresso Passando! Que segue de Knapford, na costa oeste da ilha... Até Vicarstown, no leste, e a linha continua passando sobre a ponte de Vicarstown, que se conecta ao continente além. Um dia, Henry estava levando o trem de mercadorias muito importante para o continente. Depressa! Depressa! Mais depressa, Henry! Nós não temos o dia a pouco! Um sinal com defeito devia ter avisado Henry que havia outro trem de carga parado na pista à frente. E tudo aconteceu de uma só vez. O coitado do Henry não vai poder ir ao continente agora. Aplausos! Tampa do Henry não vai ter o partir deete claro.